Fala mercenários, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais uma série de gameplay pra vocês, logo no começo do vídeo, se você já tá ligado, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho aí pra sempre que tiver vídeo novo chegar uma notificação pra você, lembrando sempre que o canal da rapaziada e minhas redes sociais estão na descrição e passando aí na sua tela, então cola lá pra fortalecer, que é um otismo importante, principalmente lá no meu canal de lives, beleza? Beleza? Manos, dessa vez tamo aqui com GTA 4 The Ballad of Gaetone, Balada do Gaetone, beleza mano? São duas DLCs, tem a Lost and Demons também que eu também vou trazer pra vocês, mas hoje, domingão, é dia de Balada do Gaetone, beleza? Então já vamos começar, já vou dar play aqui que o bagulho já começa fervendo, só bora manos, o bagulho vai ser doido, já vai deixando o like aí que é muito importante, beleza manos? Conto com o apoio de vocês, só bora! Eu nunca joguei, beleza? Primeira vez que eu vou jogar essas DLCs do GTA 4, demorou, espero que seja da hora, né mano? Não sei se é longa, beleza? Mas eu vou trazer completa pra vocês aqui, tanto ela quanto a Lost and Damage, beleza? Vou trazer as duas completas aqui, espero que seja da hora, né mano? Nunca joguei, tá com as legendas em português, com aquele português bugado, mas vocês estão ligados, né? Dá pra entender pelo menos, né mano? Dá pra entender a história. Vou jogar junto com vocês aqui, porque eu nunca joguei, e espero me surpreender positivamente, assim como o GTA 4, e vou continuar a série GTA 4 também, beleza? Que eu parei. Lembrando, eu vou levar esses jogadores para a cidade, você está comigo? Ei, o que é seu nome, filho? Suíça, cara, eu não acho que isso é uma ideia tão boa, né? Sim? Eles disseram que atingir aquele passão no meu campeão de futebol de futebol foi uma ideia ruim, porque eu rompei meu chão em 13 lugares, mas eu ganhei um atalho e ganhei o jogo. O mundo foi construído por ideias ruins, meu amigo. Vamos lá. O PE4 foi moldado e está preparado para explodir em 60 segundos. Agora escuta, pessoal, nós somos amigos. Eu e meu irmão. Por que você diz eles que eram irmãos, seu idiota? Isso vai fazer isso difícil para eles achar, não é? Eu estou tentando ser honesto com essas pessoas. Nós eles passamos muito hoje. F*** essas pessoas, f*** suas caras, isso é terminado. A isla não é a única coisa que está verde, as dólares também. Agora você disse que é uma isla. Isso vai escutá-se, não é? F*** você! Pegue a mão do seu armado e me diga o que fazer. Eu vou deixar você me diga o que fazer quando você parla de cobrir a bolívia em sua cabeça cada sábado. MOTHAFUCA! F***! Nós nos contamos sobre o que é que é que nós! F***! Michael! Diga, F*** Michael! F***ing f***! F***ing f***! Eu e meu irmão assisto os filhos! F***ing f***! F***ing f***! F***ing f***! E esse Tony, mano, é o mesmo que estará no GTA V lá no online, das baladas. Bem, se você pensa de algo mais, Sr. Lopez. Claro, claro, eu vou te chamar. Obrigado. Meu Deus! Meu Deus! Eu moquei! O que é isso? Eu estou com a casa. Eu estou com a casa. O lugar foi roubado. Não tem a ver com isso, eu sinto. Um, alguns de outros. Um, eu estou com a casa. Eu estou com a casa, ok? Então, você pode me ouvir. Você me ouvir? Eu estou com a casa. Eu estou com a casa. Ei, mami, como está? Eu estou com a casa. Não, eu estava trabalhando na clube. Mami, não seja assim, ok? Eu vou estar em casa. Olha, eu tenho que ir. Ok. E aí, eu estou com a casa. 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 Você parece que é horrível. É bom. Porque eu sou horrível. O que é? Oh, o tipo. Meu pai acha que eu sou uma máquina de dinheiro. Um clube de contrapalha com uma pessoa rosa, segrediante e escrativa, na cidade com uma pessoa rosa, que é saudável e sensual. Outro clube de contrapalha com uma pessoa rosa e decadente, com uma pessoa rosa e decadente, que ela achina que decadentes significa comprar alas erradáveis do casal growlitos em vez de ficar portada em bar. E todos os maus, part-time, tonnes, pensando, eu sei. Vamos atrapalhar os�nadores de clube. Eles realmente precisam querer substituir minhas adequações com seus dinheiro. Porque, na verdade, eles querem atendido todo a noite falando por com morons com os momas, porque gostam disso. Parece meio usual. Obrigado por seu apoio. Ei, é isso que eu estou aqui para, boss. Sim, sabe, se o corpo de trabalho, o negócio de negócio não funciona, você deve considerar uma carreira como um treinador de vida. O que? Não importa. Você falou para o Troy? Sim, ele disse que ele ama você, mas ele não pode lidar com a porta do clube de violão. Ele disse que as pessoas estão rindo. Quem está rindo? Eu não sei. Eu acho que as pessoas que vivem em sua cabeça. As pessoas que estão em 1955. Oh, eu amo essas pessoas. E o que está acontecendo com o Desi? Ele disse que você viu você ontem na noite. E você estava em corte com a Chloe Parker? Até 4 a.m.? Eu estava? Aparecemente, sim. Meu Deus, 45 anos. E eu faço minhas filhas de violão com 17-year-old kids que o único que diz a fama é que as pessoas conhecem melhor o que a vagina parecem do que o seu rosto. Eu deveria ser sentado para a prisão, não? Sim, definitivamente. O que é isso? Você roubou seu próprio clube? Tony, eu só fui para o banco para você, mano. Eu não quero ir no banco. Ei, Tony! A porta está abriu, mano. É mais fácil entrar em sua casa do que entrar no clube do que entrar no clube. Sim, nós não temos uma política de guido no clube. Aqui eu não tenho certeza. Oh, eu amo ficar abriu racionalmente por um espic. Sim, quem é um taco, Tony? Ah, meu parceiro de negócio, Luiz. Senhoras e senhores, veja sua língua. Nós estamos no pão de esforo. Nós não somos espicos, ou guidos, ou fagos. Nós somos americans orgulhos. Luiz, isso é Vince e Rocco, irmãs de Gracie. O crédito é para você. E, acham que? Nós não estamos aqui sobre Gracie. Oh, oh, oh! Beleza! Isso é um começo. Eu acho que não temos que bateram vocês dois amores. Sim, bom amor. Até mais. Oh, bom conhecê-vos, musselhos. Oh, oh! F***, lá vai o banco. Quem são esses dois amores, Tee? F***, homens com a roupa. Quem é que você acha que eles são? Ancelotti, que eu comprei dinheiro de... de lá atrás... Não importa. Amaturos. Vamos, vamos sair daqui. Vamos! Nós precisamos ir ao Hercules. O que é isso? Não, Tommy, você está trabalhando um trabalho de escopo. 100% legítimo, Luiz. Você conhece eu. Total transparência. Às vezes eu me perguntei se você me trouxe como parceiro apenas para compartilhar a culpa quando a IRS vem a tocar. Eu estava investindo em sua indústria e acumen. Não se veja por algo sinistro aqui. É o que você diz, Tee. Mas eu estou meio suspeitoso. Talvez quando eu vi o Hercules, eu me perguntei. E talvez eu estivesse ficando com você. Quem sabe? Aqui nós estamos. Qualquer um dos três. Troi, vá para aqui. Um cliente muito importante está vindo hoje. Nós precisamos de direção completa. Você conhece eu, Tone? Não se perguntar, não se perguntar. Grata militar. Ei, isso é sério. Ele é paranoide, não vai comprar o seu próximo CD. Se eles saberem que ele gostaria de cantar cabareté do que rap. Como se as pessoas acharem CDs. Claro. Olha, eu realmente preciso falar com você, Tony. Blá, 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 blá. Outra vez, Troy. Vamos estar na Maisonet. Tô pra ver que os caras também não batem bem na cachorra, né? Troy está ficando ansioso. Nós devemos todos ficar ansiosos. O nightclub negócio está indo pra caramba. Olhe os bancos. Nós somos os que precisamos de uma banca. É hora de ser charmeada, Lulu. Tudo bem, Tone. Ei, El. Eu tenho que fazer algumas chamas. Você vai trabalhar o chão. Eu estou pensando em provar que essa música vai dar direito à autoral. Não dá pra tirar? Na verdade, eu vou tentar. Mas acho que não dá, não. Mas deixa o like, beleza? Se não estiver tocando música aí, eu consegui tirar. Talvez vai estar um silêncio, você vai estar ouvindo só minha voz. Agora não. Agora parece que vai acabar a música, eu acho. Vamos ver. Não. Saia do clube. Beleza. Acabei de entrar, eu vou sair. Mas tem que sair. Onde é que sai dessa bodega, meu Deus do céu? Acabo. Onde está? Um... Eu vim callar uma de seus amigos, que tá causando problemas à frente. Posso ir, não? Dê-se? Sei que quem é? e nós gostamos da cerveza e nós gostamos da cerveza e os dones principalmente os dones mas os dones mas os dones e os dones vão bem com tudo ah 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 não me lê só dança desculpe, eu não estou interessado só mexer mesmo ah está ali a bolinha ah está ali a bolinha não 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 Mãe, Mãe, você não vem em. Não em uma roupa. Não com essa atitude. Enjurei procurar um trabalho em um clima econômico, mothafaca. Sim. O que é? Dê esse clipboard e-e-pice, mothafaca, de volta, Al. Vá volta? O que é o problema, D? Você me perguntou? Relax, vá dentro, eu tenho. Sim, vá dentro, vá dentro, hein? Vá dentro, mami. Você tem que vá relaxar. Lá para você. Não, 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 ok? Jeeze. Wow, Downtown realmente mudou você, mano. Você é muito bom para gastar dinheiro para mim e Enrique agora? Você sabe que não é assim mesmo, ok? Você não pagou por nada aqui, ok? Você só não pode olhar como você veio de vendas em uma roupa. Você disse isso, que é uma coisa ruim. Tony, o que você acha? Desi não me deixaria de me vestir assim, hein? Você sabe o que eu quero dizer? Come a pensar, Lu, o que você está usando, hein? O que? Você vai para casa e tomar um bairro. Não faz nada mais. Você vai fazer algumas roupas, hein? Sim, eu tive um dia complicado, ok? Ok, então, você tem um pouco de tempo. A menina também pode usar a noite, também. Cuidado. Bye-bye, gentlemen. Nice buss you got there. Stuck a fucking fag. Ai, come on. Ei. O que você acha que é isso, é isso? Você vai levar em uma rua ou o que? Olha lá, não é? Isso é o que eu gosto por me fazer de me ajudar. Oh, jê. Eu estou pensando sobre isso. Quantos dias por semana você trabalha essas cornais? 7 dias. Junkies precisam de junk, raio, dormir ou shine. Você não é um postman, louco. Você é um pusher. Todas essas horas? Nós fazemos mais sling-e-mear em Burger Shop depois de riscá-los em seus cornais. Você parece 5.0. O que você está, mano? O que você está? 76, m****. O que eles vão deixar você fazer em Burger Shop com um IQ sub 80? Eles estão apenas me preparando para ver os carnais. Você sabe o que eu quero dizer? Eles nem tem carnais em Burger Shop. Tudo isso é poli-stirene. Não há outro trabalho em cidade para esses carnais para fazer. Pelo menos, considerado e tudo. Você não tem que trabalhar em Burger Shop, nem mesmo. Se esses Ivy League mornais não conseguem encontrar trabalho, o que você acha que Rique é para fazer? Work as cornais, mano. Work as cornais. Eu não quero nada, mano. Você é melhor do que isso. Eu não quero nenhum de nós para ir embora de novo. E venha com nós. Nós vamos começar a vender nosso próprio produto. Vão conexão, mano. Nós temos a toda a cidade em nosso carro. Eu fiz um pedido para você, mano. Eu não estou indo para lá. Você acha que eu coloquei tudo isso para ir para trás? Você acha que eu coloquei tudo isso para ir para trás? O que é a melhor coisa que aconteceu, El? O que você está falando? Aqui nós estamos. Obrigado, Suiz. Vão para o seu apartamento. Demorou. Oxe, por aqui mesmo. Vou dar um pequeno corte, viu, mano. Você vê que é 3, 2, 1, aí. Ae, estamos chegando. Ah, ele era fuzileiro? Tô vendo. Beleza. Bom, mano. Eu vou ficando por aqui, beleza? Esse foi o nosso primeiro episódio. Só o iniciozinho aqui do Balada do Gaetano. E já vai deixando o like, beleza? Para fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí. Para sempre de novo chegar uma notificação para você. Beleza, manos? Tamo junto. Até o próximo episódio. Amanhã tem GTA Vice City, beleza? De volta aqui ao canal. Boladão. Conto com o apoio de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Valeu. Falou aí. Até mais, manos. Tchau.